E aos mais novos, quer na equipa, aos mais novos, quer em idade, para ter calma, porque ainda é o primeiro período, vamos entrar agora para o segundo período, ok, vamos gerir o segundo período. Jogo referente à meia-final do campeonato nacional do basquetebol sénior. Estou a metê-lo aqui nos jogos de basquetebol. A mensagem que o professor agora acabou de passar para os nossos atletas, defender bem a zona pintada. Mas também, nesse estado, precisamos que isso esteja renovado. Dimeir Lucas, três pontos, caem para o índice. Três pontos para o Interclube. Agora a resposta da equipa adversária. Recebe os dois pontos. Vai encontrar o seu colega que está, ou na esquerda, ou na direita baixa. Agora a ressalti, Dimeir Lucas, vai lançar os dois pontos, caem para Dimeir Lucas. Deste camisola 7 do Interclube. Muito bem, o sombroso, caem, mais dois pontos para Dimeir Lucas. Por causa da sua irreverência, ele dá tudo no campo. Ele dá tudo, ele dá entrega. O que está com a mão casada? Dimeir, os três pontos, caem! Tem mal pedido pelo professor Diniz e as coisas todas mudaram. Repara, nós precisamos continuar a produzir isso. A jogada perdeu-se. Colocou um perdão de gosto. O Intertáfla, a combinação para o Alliup, mas a perceber a intenção de Antoniema, Wilson, lança três pontos, caem para o Interclube. Mas atento, Nelson, mas também convenhamos que os colegas têm que comunicar com o Timóteo. O Timóteo é um jogador irreverente, é novo, sim senhora, falta... É possível para o Interclube. Edmir Lucas, olha o tempo, cinco segundos, lançou... Para o Inter! Oh my God! É encurtar agora para um ponto de diferença, 78, 1º de agosto, 73, ou seja, 77 do Interclube. Vamos para o último quarto de jogo. Pão de Fidel Cabita, 4, 10, 9, nada. Contra-ataque rápido do Interclube. Edmir, os três pontos, caem! Porque sabe efetivamente das dificuldades que é para o 2º jogo. Olha com Carlos Cabral, vai ser marcado por dois para a equipa adversária. É verdade. É o primeiro Lucas. O que vai fazer? Falta de bombastice. Carlos Ketson, então não tem como. Portanto, dando pouco espaço de terreno para esses três homens. É o Westbrook, o famoso jogador da NBA. É verdade, é fruto da escola de... De Spaco, de Spaco! Caros, dois pontos!